Música Convidamos então Ivanildo Espanhol para a palestra. Graduação em Engenharia Civil e Engenharia Sanitária pela Universidade de São Paulo. Mestrado em Engenharia Sanitária pela University of California, em Berkeley. Doutorado em Engenharia Sanitária pela University of California, também em Berkeley. E doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, o CIRA. IRCWR, da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária e Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas. Conservação e reuso de água, gestão de recursos hídricos, sistemas avançados de tratamentos de esgotos e efluentes industriais, incluindo sistemas de membranas, processos oxidativos, biomembranas, evaporadores de compressão de vapor e etc. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o Penses e a Unicamp pela realização desse evento, que tem uma importância muito grande hoje abordar o problema da água. E agradeço também a oportunidade de participar desse evento aqui em Campinas. Bem, o que eu pretendo falar, o tema geral é conservação e reuso de água como instrumentos de gestão. Eu queria inicialmente abordar alguma coisa sobre tecnologia, inclusive o que a gente está fazendo no centro, lá da USP. E depois eu falaria um pouco sobre reusos urbanos não potáveis, e também na parte final reusos urbanos potáveis, e alguma coisa também sobre reuso industrial, que é o grande mercado hoje, que está reduzindo o consumo de água. Esse é o nosso centro experimental, é o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, que é vinculado à Escola Politécnica. É uma entidade sem fins lucrativos, que opera nas três dimensões da universidade, pesquisa, ensino e extensão. Na parte de ensino, nós somos relativamente pequenos, nós temos cursos de 8 a 16 horas, aberto para o mercado, principalmente a indústria. A parte de pesquisa, nós somos bastante amplos, nós temos pesquisa acadêmica, iniciação científica, mestrado, doutorado, hoje temos dois pós-doutorados, e o que mantém o centro são as pesquisas contratadas. que são contratadas com algumas empresas, com alguns ministérios, empresas de consultoria, por exemplo, particulares. A maior parte dos nossos estudos contratados vem da indústria e de alguns ministérios. Nós temos lá dentro uma estação de tratamento, piloto para um metro cúbico por hora, e ela tem um sistema de coagulação, isso que está sendo mostrado aqui, é um sistema de coagulação, floculação, filtração, um sistema de desinfeção, onde nós podemos usar cloro, dióxido de cloro, ultravioleta, ozona, etc. E depois temos montado o sistema de membranas, micro, filtração, ultra e nano e osmoso reversa. Quer dizer, hoje nós podemos sair dessa água, de um esgoto, por exemplo, e produzir a água, eu diria, a segunda água que o mercado demanda hoje é para injetáveis, para indústrias farmacêuticas. E a água de maior pureza que o mercado demanda é a indústria eletrônica, para lavagem de CDs, disquetes, etc. Nós podemos aí dentro produzir esse tipo de água, acrescentando evidentemente outros processos e operações unitárias. Aqui está mostrando uma lâmpada de UV, a câmera de contato e a última unidade que é a de osmoso reversa. Esse é o nosso site, que ele foi remodelado agora, ele tem uma quantidade muito grande de papers completos, inclusive, principalmente sobre estudos de tratabilidade de água e sistemas avançados de tratamento. Eu queria falar alguma coisa desse estudo de tratabilidade. Hoje, quando se faz um projeto relativamente grande, vale a pena fazer um estudo piloto. O estudo piloto é tailor-made para aquele tipo de fluente que a gente quer tratar. E a gente, depois do estudo, a gente fornece os parâmetros de projeto, custos, já tem uma ideia de avaliação de custos, e principalmente problemas de operação e manutenção. Esses são os dados que a gente dá para o projetista, específico para aquele fluente, e depois ele faz o projeto básico, executivo, instrumentação, partida, pré-operação, etc., batendo nesses dados. Eu vou dar um exemplo. Essa Flucor é uma empresa, ela recebe fluentes altamente concentrados de indústrias e cobra pelo tratamento para atender os padrões de emissão. Ele é um esgoto muito complicado, carbono orgânico total quase 800, pH muito alcalino, corto, humidez elevada, uma quantidade muito grande de voláteis, oros e graxas, etc. Quando a gente recebe um influente desse tipo, a gente não tem ideia como a gente vai começar. Então, o que a gente faz é uma árvore de decisões. A gente começou, por exemplo, com o polímero, carvão ativado, não deu resultado, depois passou por um processo oxidativo avançado com peróxido e ultravioleta, nenhum desses deu resultado, aí nós partimos para um sistema de membrana de ultrafiltração, carvão ativado também não foi muito bom, e finalmente o que deu um bom resultado é membrana, processo oxidativo avançado. Esse, então, a gente já dá os parâmetros desses dois processos, tipo de membrana, fluxo, etc., e dá também as características do POA, do processo oxidativo avançado. Aí ela faz um estudo, ela faz um estudo executivo para implementar o sistema de tratamento. Nós estamos também, hoje, o sistema de lodos ativados, por exemplo, é um sistema que já cumpriu a sua época. Hoje, nós temos mais o sistema de membrana, dois tipos que eu vou mostrar aqui. Um é o tipo, é o chamado Moving Bad Bioreactor, são os bioreactores de leito móvel. Ele é uma mistura de filtro biológico e lodos ativados. Ele tem esse chip, é um carrier, ele fica girando na câmara de aeração e acumula a massa, o lodo, que nós chamamos de força de trabalho, naqueles chips, em vez de manter suspenso, como no caso do lodo desativado. Ele pode ser um sistema, ele pode ser um sistema aeróbio, em que a movimentação do floco é dada pela introdução de ar, ou então ele pode ser um sistema aeróbio. Isso aqui são os carriers típicos, que nós utilizamos. Aqui tem uma amostra, uma foto do sistema de aeração para um aeróbio e do sistema de movimentação dos flocos pelo sistema aeróbio. Esses chips que a gente utiliza, nós estamos utilizando agora um de 600 metros quadrados de área superficial por metro cúbico, mas existem alguns, uns chips, que tem 1.200 metros quadrados por metro cúbico de superfície. Quer dizer, ele tem uma aderência de massa muito grande que aumenta a capacidade de remoção de poluência. É o que nós chamamos da força de trabalho. Ele funciona mais ou menos assim. Ele tem um tratamento preliminar, grade, caixa de areia, etc. Depois ele tem essa movimentação e aí ele passa para um sistema de membranas. E nós temos uma água de qualidade muito alta. O que tem hoje também no mercado, esse aqui provavelmente é uma demanda muito maior do que o MBBR, são os bioreatores de membranas. Eles podem ter aqui a câmara, essa aqui, perdão, aqui. Aqui a câmara de areiação, ele pode ser colocado fora da câmara de areiação ou pode ser colocado dentro da própria câmara de areiação. Nós temos feito o retrofit do sistema de luz desativados utilizando aquele sistema que tem o sistema de membrana, o kit de membrana dentro da câmara de areiação ou em alguns casos que ela não cabe, o sistema de membranas, a gente usa externamente utilizando o decantador secundário que ele não é mais necessário no sistema. O sistema de membranas que faz a função do decantador secundário. Aqui são modelos que nós montamos, aqui é um MBR e esse é um MBBR. Os dados passam aqui para o data log e ele vem direto para o computador. Então, nós temos um acompanhamento contínuo tratando esgotos específicos. Aqui está mostrando, eu não sei se dá para ver, aqui tem uma placa, é uma placa diversora que faz com que os flocos fiquem girando. E aqui tem o sistema, é o MBR com esforração de ar. Aqui estão as placas, essas placas, elas, vai uma membrana de cada lado, então, a câmara de aeração, o sistema que produz o lodo ativado, ele passa por essas placas, que tem uma membrana de cada lado e ele é aspirada. por aqui. O sistema de luz ativados convencionais, ele dá um efluente muito variável. Esse sistema, o efluente é assim, é uma qualidade, nós temos tido nas plantas experimentais, DBO final de 5mg por litro, DQO de 20 aproximadamente, turbidez zero e um pouco de cor, porque a membrana de ultrafiltração não remove todos os solúveis, não é? Então, vem uns 20, 30mg por litro de cor no sistema. Esse aqui são vários sistemas que nós fomos montando para fazer estudos específicos, não é? E nós fizemos um estudo comparando os MBBR com os MBBR, porque o mercado se queixa que o MBBR, ele tem um consumo maior de energia, porque além da aeração nas placas de membrana, ele tem, ele consome energia para movimentar os carriers, não é? Então, nós fizemos um estudo, aqui, isso aqui é um trabalho publicado, não é? Aqui está mostrando em cima o sistema de MBBR e embaixo o MBBR, não é? Aqui são as características hidráulicas deles, não é? E aqui os sistemas do lado direito, não é? Os sistemas de medição. Esse aqui está, aqui dá para ver um pouco melhor a placa, tá? Inclinada que gira os flocos. E esse aqui é o MBBR. Então, o resultado de ambos os sistemas foi muito alto, não é? Ele teve uma remoção de demanda química de oxigênio, ambos de 96%. Mas, o MBBR, aquele que gira, ele teve uma corrida de filtração antes da limpeza de 50% a mais. E a razão disso é que, provavelmente, aquele, os flocos se aderem no carrier e não liberando um pouco o trabalho das membranas. Então, o sistema funciona 50% a mais, tá? esse foi um estudo que nós contratamos com a Praxera. A Praxera é holding da White Martins. O negócio deles é vender oxigênio, né? Então, eles quiserem estudar um MBR com oxigênio puro, né? Foi instalado o sistema de oxigênio, né? Aqui são os sistemas de medição em cima de oxigênio puro e embaixo convencional com ar, né? que é feito com soprador e aqui foi a montagem, a montagem, essa aqui é a montagem final, são seis reatores, né? Para variar tudo, tempo de tensão celular, tempo de tensão hidráulico, idade do lodo, energia de mistura, oxigênio dissolvido, etc. Nós montamos as câmeras de aeração aqui e aqui são membranas de fibra oca, são membranas de fibra oca, da coca que nós utilizamos, né? Aí foi utilizado um efluente sintético produzindo um efluente de indústria petroquímica, é um efluente muito escuro, é um marrom muito escuro e ele sai com uma água totalmente limpa, né? Parece, não é potável, mas ela tem uma aparência de água potável. Isso aqui são ainda fotos do sistema, né? O que eu queria falar em termos de reuso é o seguinte, esse aqui é um sistema de lodos ativados, né? Esse que está em cima do lado esquerdo. Ele tem a câmera de aeração e o decandador secundário. O efluente produzido por um sistema biológico desse tipo, ele não produz, ele não tem qualidade para ser utilizado em nenhuma forma de reuso, nenhuma forma de reuso. O que se necessita é colocar um tratamento físico-químico secundário. geralmente pode ser um filtro e uma desinfeção com cloro. Agora, se nós utilizarmos membranas de ultrafiltração, que ela tem uma linha de corte molecular que elimina moléculas e bactérias inclusive, nós não precisamos ter o tratamento secundário, perdão, o tratamento físico-químico. Apenas ele, ele substitui tudo isso. E os custos de capital para isso e os custos de operação e manutenção são similares já apenas isso aqui. Quer dizer, em termos de custos de qualidade de fluente, ele produz um efluente que pode ser utilizado com uma quantidade muito grande de usos não potáveis ainda. Aqui está mostrando, por exemplo, o custo de investimento, esses quadrados azuis escuros são os custos do lodo ativado convencional. E esses azuis claros são os custos de capital dos sistemas MBR. Quer dizer, eles estão já, sem contar o físico-químico, eles já têm uma condição boa. E aqui tem o custo de energia elétrica, a mesma coisa, o lodo ativado e os custos associados ao sistema MBR, ele é bem menor. Bem, nós temos um financiamento, começou com a FAPESP, agora o FINEP, de produção de membranas. O Brasil não fabrica membranas hoje. Nós estamos ainda já fabricando membranas, começando com, bom, aqui não vou entrar em detalhe, isso aqui são as membranas de microfiltração, ultra, nano e osmose. Aqui a pressão em bar para vencer, para avançar a membrana, a micro, 2 bar, o diâmetro do poro é de 0,1 a 0,5 mais ou menos, e o que não passa são bactérias e gorduras e proteínas, uma parte de proteínas. Se a gente for na ultrafiltração, a pressão vai até 10 bar, ela tem um diâmetro de poro de 0,01 a 0,1 e ela remove uma parte também de lactose, por exemplo. A nanofiltração, ela remove quase tudo, e ela deixa passar uma parte de sal dissolvidos. A nanofiltração, ela é adequada para cátions bivalentes. Por exemplo, a dureza é dada por cálcio, magnésio e ferro. São os cátions bivalentes. Ela remove mais de 90%. E remove alguns monovalentes também, que tem um peso molecular um pouquinho mais alto. E finalmente, a membrana de osmose. Teoricamente, a membrana de osmose, ela opera até 160 bar, tem um custo de energia grande, mas ela deixa teoricamente passar apenas água. Esse quadro aí dá uma ideia geral das membranas. Então, nós temos várias pesquisas, por exemplo, a osmose reversa é uma membrana que não pode receber sólidos. Ela tem que ter um pré-tratamento. Atualmente, se usa membrana de ultrafiltração, que é relativamente mais cara que a própria membrana de osmose. Então, esse foi um estudo financiado pela FINEP com a Petrobras, que testou, nós coletamos água da raia olímpica da USP, e nós testamos, aqui foram montados diversos tipos opcionais para pré-tratamento, incluindo a membrana de ultra, esses filtros, filtro de terra, filtro de plástico, vários tipos, e depois ele veio aqui para o sistema de osmosa reversa. Essa é uma pesquisa que já foi publicada, inclusive. Nós estamos também montando um sistema de membranas de micro e ultra para produção de água potável. essa aqui é um kit que ficou durante três anos no reservatório do Guarapiranga, enfocado em remoção de microcistina e remoção de hormônios, os disruptores endócrinos. Ele mostrou um resultado muito bom. E esse aqui, aqui está uma membrana também de ultrafiltração, que foi instalado lá no reservatório do Baixo Cotia, com a mesma finalidade. Então, nós estamos fabricando membranas, síntese de membranas de micro e ultrafiltração. Na realidade, fabricar membrana é como fazer pizza, mais ou menos. Nós temos uma massa, essa massa é preparada, aqui está o laboratório onde nós trabalhamos, essa é uma osmose de duplo passo, para produzir uma água com condutividade elétrica próxima de zero, para preparar a massa da membrana. E essa massa, nós usamos polissulfone pirelidona. Ela é misturada aqui, ela fica misturando aí durante 24 horas a uma temperatura controlada com aquela água, a mistura de pirelidona e polissulfona, a porcentagem das duas, ele provoca uma inversão de fase que abre os buracos. E a porcentagem das duas, a proporção entre a polissulfona e a pirelidona, que dá a constituição da membrana de micro ou de ultrafiltração. Depois de produzida essa massa, ela vem para uma mesa espalhadora. Aqui vem uma placa de um não tecido, geralmente de nylon. E aquela massa é colocada na canaleta, e a gente regula a espessura aqui, e ela, essa canaleta caminha e já faz uma membrana, que depois ela passa pelos banhos, ela tem dois ou três banhos. Aí estão as membranas guardadas, produzidas, e nós fazemos também, essa é uma membrana produzida, e aqui é o MEV, o macroscópio de varadura, que mostra os diâmetros das partículas, mostrando que é uma membrana de microfiltração. perdão, de microfiltração. Hoje o mercado se queixa muito de que as membranas que eles compram causam problemas, não funcionam, etc. Porque eles vão diretamente para o fabricante de membranas, ele vende evidentemente o que ele tem, não é testado. Aqui nós podemos trazer para o laboratório o efluente que é tratado nesse balde grama, aqui tem uma bomba com variaque, e aqui tem um sanduíche onde nós podemos em algumas horas testar uma quantidade grande de membrana na dimensão de 10 por 15 centímetros. Ela passa a bomba, ela bombeia para dentro do sanduíche e aqui sai o concentrado e o filtrado. Então nós temos os testes aí. Aqui está mostrando o sanduíche aberto, onde a gente põe um espaçador e põe aquele pedaço de membrana e faz os testes e verifica qual a eficiência da membrana em função da pressão que foi aplicada. Esse aqui é um equipamento que nós fabricamos, é a mesma coisa, só que ele é mais avançado, ele mede os fluxos, permeabilidade, etc, e dança, joga para o data log para, já, ele coleta diretamente os dados. Essa é uma máquina que a gente usa um teste de membrana, é o teste de tração. A tração, ela mede, em função da tração, a gente mede a durabilidade da membrana, quanto ela vai durar no mercado se ela for operada adequadamente. O mercado hoje funciona, os contratos hoje são feitos com cinco anos, eles têm que garantir no contrato um funcionamento adequado da membrana durante cinco anos. Alguns oferecem oito anos, oito anos na membrana. Então, o mercado trabalha numa proporção de pró-rata, por exemplo, se ele vende a membrana com uma garantia de oito anos e ela dura cinco, a empresa tem que fornecer outro conjunto de membranas no custo na proporção de cinco oitavos. Ela tem que reduzir o custo da segunda membrana. E essa é uma máquina que a gente utiliza também para verificar o fouling da membrana. É a degração da membrana, o fouling biológico, por exemplo, que se acrescenta na membrana. E nós vamos começar também a fazer membrana de fibra oca, de micro e ultra filtração. Esse é um contrato que está começando agora. ela é feita por extrusão e depois passa pelos banhos, etc. Eu não vou entrar em muito detalhe nisso aí. Ah, não, acho que aqui eu tenho uns detalhes. Esse aqui é o coração da fabricação de membrana de fibra oca. Ele tem uma agulha dentro, aqui está mostrada essa agulha, por dentro dessa agulha passa água sob pressão e por fora da agulha é colocada aquela massa, ela passa dentro daquela massa. Aqui está montado o sistema. A água entra sob pressão internamente a agulha e por fora entra aquela massa de porisfone e crilidona e vai saindo a tira de membranas, de fibra oca, chamada de fibra oca. Ela passa pelos banhos depois e depois ela vai sendo enrolada, está mostrando aqui em cima e aí é montada esse sistema de membranas de fibra oca que opera lá no sistema aquapola. Aqui estão mostradas as membranas já instaladas no sistema de fibra oca. E o que nós temos feito também é autópsia de membranas. É verificar de que a membrana morreu. Isso é muito importante porque a gente pode identificar na autópsia problemas operacionais e problemas da membrana. Então a membrana chega, essa aqui é uma membrana de osmose reversa de 18 polegadas, ela é cortada nas duas extremidades, depois longitudinalmente e a gente tem primeiro uma observação visual aqui e aqui por exemplo é a primeira etapa. Depois a membrana é aberta, a equipe lá do professor Mierza começa a analisar visualmente, depois com o microscópio o microscópio que tem é um microscópio de 800 vezes que ele já manda lá para o computador. A gente tem depois é raspado a superfície da membrana, é analisado também. Essas aqui são fotos do microscópio de 800 vezes, algumas. Depois ela passa para o microscópio eletrônico de varredura. aqui a gente identifica um rompimento da membrana, provavelmente por má operação. Se ele fecha a saída do concentrado, por algum engano, a pressão aumenta e ela aparece com esse tipo de rachadura ou furos, parece furos. E depois disso, a gente vai para o microscópio eletrônico. isso foi muito estranho, uma diatomácia. Apareceu uma diatomácia na membrana de osmose, quer dizer, já passou pela ultrafiltração que deve ter já um orifício e passou uma alga diatomácia. Então, essa aqui é uma base da fotografia no microscópio eletrônico e depois ele começa a identificar os componentes, os elementos que estão depositados na membrana. Alumínio, sódio, enxofre, silício, carbono, cálcio, etc. Aí, deu para ver um problema de operação. Silício e cálcio, cálcio, provavelmente, que deve ter sido uma erosão no decantador que acumulou a água antes de passar pela membrana. Então, a gente pode fazer estudos e modificar um pouco a operação do sistema. Sódio, por exemplo, etc. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o problema de abastecimento de água e focando mais na região metropolitana que é onde nós temos o problema. Eu acho que o IPT e o professor Irata também vão abordar. Eu estou falando da água de cima e eles vão falar da água de baixo. bem, São Paulo hoje é abastecido, aqui é um pouquinho maior, 74 metros cúbicos por segundo dos mananciais. Esse é um dado do professor Irata, um pouco antigo, ele já tem atualizado isso, que os 12 mil postos de São Paulo, são 12 ainda, ou já aumentou um pouco? Um pouco mais. Que dá uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. Então, nós temos 70 e 10, o que chega em São Paulo por segundo é 80 metros cúbicos. Os sanitaristas adotam um conhecimento de retorno de 80%. Quer dizer, se nós produzimos, se nós distribuímos 80 metros cúbicos por segundo de água, nós geramos 64 metros cúbicos por segundo de esgoto. Bom, a capacidade instalada das 5 estações do Projeto TT, Parco Novo Mundo, São Miguel, ABC, Suzano e Barueri, é de 18 metros cúbicos por segundo, mas atualmente trata 16 metros cúbicos por segundo. O que São Paulo está fazendo agora? Ele está trazendo essa adutora do São Lourenço, que é uma vazão aproximada a 6 é máximo, uma vazão aproximada de 5 metros cúbicos, é uma adutora de 100 quilômetros, com recalque de 360 metros, a um custo de 2.4 bilhões. e a outra adutora que está sendo estudada agora, ela vai ter início, é a reversão do reservatório Jaguari, Jaguari lá do Paraíba do Sul, para o reservatório Atibainha do sistema Cantareira. É uma linha de 15 quilômetros, a um custo de 840 milhões, para trazer mais 5 metros cúbicos por segundo de água. Então, nós vamos trazer com essas duas adutoras novas, 10 metros cúbicos por segundo de água, que vão gerar 8 metros cúbicos por segundo de esgoto. Quer dizer, o sistema de abastecimento de São Paulo, como está visto, é absolutamente insustentável. Nós estamos trazendo água cada vez mais e gerando esgoto que nós não podemos tratar. Quer dizer, nós estamos no paradigma romano, de 2 mil anos atrás. Os romanos tinham as termas, água encanada, etc. E um cada vez mais longe. O aqueduto Cláudia, por exemplo, que não é o maior deles, ele tinha já 69 quilômetros de extensão. Quer dizer, nós estamos num paradigma de muito tempo atrás. Bom, qual é a proposta para o novo paradigma? Essas são as duas palavras-chave hoje em termos de gestão de recursos hídricos. Conservação e reuso de água. A conservação, a primeira coisa que nós temos que combater é a cultura de abundância. Nós temos uma cultura infundada, porque tem muita água lá em cima, mas as grandes populações, as populações e as demandas estão aqui embaixo. Então, nós temos a chamada vassoura hídrica, os banhos de Cleópatra. Isso aí é parte da nossa cultura que nós temos que combater. As perdas em sistemas, tanto no sistema de distribuição, essa aberta tem uma perda física de 36% em São Paulo, perdas industriais, perdas em casa e perdas específicas, que nós temos no banheiro, etc., envasamento, etc. Esse potencial para redução de consumo é muito grande. Tanto para doméstico como a irrigação urbana, tem uma perda muito grande nos canais de condução da irrigação urbana. E o comercial, eu vou falar um pouco sobre o comercial, como eles conseguiram reduzir fazendo reuso. A agricultura, esse 10%, é muito importante porque a agricultura consome em nível mundial 80% da água. No Brasil é 70%. Então, nós temos uma situação bastante crítica em termos da agricultura. Eu, por exemplo, se fosse fazer um projeto de reuso macro para o Brasil inteiro, eu começaria com o reuso agrícola. tratar para a irrigação de culturas, de sedentação de animais, produção de grãos, etc. Então, o reuso não é uma coisa muito fácil de ser obtida. Implementar a prática de reuso não é automática. Nós temos que ter uma posição política, uma decisão que, infelizmente, no Brasil não existe ainda. Tem que ter uma condição legal. Nós temos que produzir normas e sistemas de controle realistas. Tem um problema institucional, quer dizer, que tem um órgão que tem que assumir e controlar e aplicar multas, etc. Ele tem um aspecto econômico e financeiro bastante importante. A indústria hoje sabe disso. Ele tem um problema sociocultural e religioso, principalmente religioso. Tem que ter uma participação pública, o público tem que entender, tem que saber que está fazendo reuso. Tem um problema ambiental, por exemplo, na irrigação, a gente pode criar vetores para desenvolvimento de, criar condições para desenvolvimento de vetores transmissores de doença ou poluir o aquífero com nitrogênio, por exemplo. E tem um aspecto técnico que é importante. Tratar para proteção ambiental é uma coisa, tratar para reuso, os critérios são diferentes. Em reuso a gente não quer remover nutrientes, não quer remover matéria orgânica. A técnica de tratamento para reuso é remover patogênicos. Esse é o enfoque do reuso. Nós teríamos que deixar um pouco de matéria orgânica. A teoria da FAO diz que até 100mg por litro de DBO as raízes têm condições de assimilar. E levar o esgoto, por exemplo, não leva apenas a água. Ele leva micronutrientes e leva o húmus. A matéria orgânica que aumenta a capacidade do solo de reter água. E, finalmente, o mais importante é a saúde pública. Antes de se falar em aspectos técnicos e econômicos, quando se fala em reuso, nós temos que estabelecer critérios para proteção dos grupos de risco. Aqueles, tanto os produtores como os consumidores, etc. Esse é o enfoque principal do reuso, é a proteção da saúde pública dos grupos de risco. vou mostrar aqui, então, rapidamente, qual é a matéria prima para reuso. Nós temos esgotos domésticos e efluentes industriais. Ambos servem para se fazer reuso. Onde nós fazemos reuso? Recarga de aquíferos, isso ainda não está regulamentado no Brasil. Recreação, o Brasil ainda não tem nenhum projeto de recreação. Os Estados Unidos tem, por exemplo, o Progresso Santi, que ele usa esgoto de uma maneira comprolada para esportes de contato primário desse tipo, natação, canoagem, pesca, etc. Isso seria muito interessante a Billings, por exemplo, o Guarapiranga ter uma condição de receber esporte de contato primário. São Paulo tem uma demanda de lazer reprimida. O Paulistano no fim de semana ou vai no aeroporto ou vê o avião aterrizar ou passeia de escada rolante. Não tem uma outra alternativa maior para o Paulistano. Quer dizer, se criasse esse centro de lazer seria muito interessante. E os urbanos potáveis e não potáveis que nós vamos falar, na agricultura, a agricultura tem um grande potencial de sedentação de animais, irrigação de pomares e vinhas, as forrageiras, produção para animais. O Brasil já tem alguma coisa lá no norte e nordeste. A produção de capim elefante com esgoto às vezes não tratado. As culturas consumidas a processamento com ervilha, por exemplo. E vegetais, culturas consumidas cruas, dependendo da qualidade da água de irrigação. e a aquicultura é que é a fertilização de lagoas de peixe com esgoto tratado, também controlado em termos de saúde pública. E finalmente aqui os reusos industriais para processos e principalmente para torres de resfriamento. As torres de resfriamento, ali onde está outros, as torres de resfriamento consomem uma grande quantidade de água em torno de 60% na indústria. A Mercedes-Benz, por exemplo, tem 12 torres e 60% da água consumida, que é 6.400 m³ por dia, é evaporada na torre de resfriamento. Então, o industrial hoje está pensando muito em tratar o influente e utilizar como água de make-up, água de reposição na torre de resfriamento. Bem, aqui tem eu vou listar alguns usos urbanos não potáveis, irrigação urbana, reserva de incêndio, lavagem de ruas e praças, lavagem de veículos, decoração urbana, controle de poeira, obras civis. Controle de poeira foi usado quando construíram as marginais da Castelo Branco, eles pegaram esgoto, porque aquilo foi feito a toca de caixa, eles pegaram esgoto da estação de Baruri com o caminhão tanco aspergindo lá. O Kuwait fez um estudo muito grande para evitar a penetração de areia do deserto na cidade, ele plantou uma barreira de eucalipto que só pode ser irrigada com esgoto, porque a água lá é produzida por desalinização. Aliás, o Kuwait tem um problema complicado, toda vez que ele faz um furo para pegar água, infelizmente, só acha petróleo. Esse é um problema que eles não conseguiram resolver até hoje. Obras civis, edifícios públicos e privados, isso aí está crescendo de uma maneira incrível, e condomínios também, inclusive, para reutilizar, fazer reuso de água tratando. Aqui tem algumas fotos, por exemplo, irrigação de aras verdes. Essa é outra, é outro uso, a Sabesp usa muito, para desobstrução de galeria, ele vem com caminhão-tanque e distribui água sob pressão. Isso aqui foi na USP, lá na Zona Leste, quando é água de reuso utilizada para dar umidade ótima de compactação no solo. Memorial da América Latina, lavagem de pisos, garagens, etc. Lavagem de ruas, principalmente depois de feiras. Essas são atividades que já existem aqui em São Paulo há muito tempo. Esse é um trabalho de conservação, reuso de água em edificações, que nós colaboramos com o Sinduscom. Ele já prevê reuso no canteiro de obra para lavagem de agregado, preparação de concreto, cura de concreto, etc. e a lavagem de veículos, por exemplo, cresceu muito em São Paulo. Essa aviação Santa Brígida, por exemplo, ela lava em média 750 ônibus por dia e gasta quase 800 litros de água por ônibus. e eles fizeram uma verdadeira estação de tratamento que tem, eu não vou entrar em detalhe, mas a estação tem um layout e mostra, por exemplo, recolhe a água de lavagem de chassis, por exemplo, água de chuva que cai nessa canaleta e eles fizeram uma verdadeira estação de tratamento com filtro-prensa inclusive para tratar o esgoto. Esse aqui é o posto, os postos ecoeficientes da Ipiranga. A Ipiranga tem 3.500 postos, nós estamos fazendo um estudo com eles para captar água pluvial e para fazer reuso da lavagem de veículos. eles têm os postos urbanos, postos de clientes consumidores que compram gasolina em quantidade grande, empresas de ônibus por exemplo, e tem os postos de rodovias que é complicado porque o caminhoneiro mora no posto, ele lava o caminhão, toma banho, dorme, usa o restaurante e tem uma carga poluidora igual e não tem rede de esgoto. Então, o sistema de tratamento é diferente. Eu vou abordar um pouquinho aqui rapidamente o problema do reuso na indústria. A gestão ambiental no setor passado eu diria cinco, dez anos era um problema para o industrial. Ele não queria saber de gestão ambiental. A tendência de hoje é fazer grandes investimentos na indústria principalmente por exemplo, tem um manual análise da gestão ambiental de maiores empresas do Brasil. Eles fizeram o seguinte, o tema é o mundo corporativo, particularmente o setor industrial, considera a gestão ambiental como um instrumento fundamental para promover a sustentabilidade industrial. E como empresas organizadas usam estratégia ambiental para inovar, criar valor e produzir vantagens competitivas. E eles começaram então a criar neologismo, ecoimaginação, ecovantagem e principalmente a ecoimagem. Eu conheço várias empresas que deixaram de investir em propaganda e marketing para investir na imagem e que tem um retorno maior, principalmente junto com a, perdão, principalmente com o reuso de água e a conservação que melhora muito a imagem da empresa. Inclusive pequenas empresas, isso aí na literatura comum, meio ambiente, pequena empresa também contribui, pequenas e micro empresários, preservação, árvores, reuso, etc. Essa aqui é uma relação de empresas paulistanas que fizeram grandes investimentos para reduzir de 40% a 80% o consumo de água. Vocês veem aqui que tem empresa grande, a Ambev, por exemplo, a Continental Fábrica de Fagões, a Damer-Kreiser, que é a antiga Mercedes-Benz, a Ford, a Ina, essa Ina eu vou mostrar, nós fizemos o estudo deles, Kodak, Pilkington, Volkswagen, Votorantim, são empresas que fizeram algumas fazendo ainda grandes investimentos de reuso. Eu vou dar um exemplo aqui da indústria química, que principalmente no setor de plástico. O plástico trouxe muitos benefícios para a humanidade, mas ele demanda muita água e é bioresistente. Essa indústria, ela passou em cinco anos de dois aproximadamente reais por tonelada de produto para quatro. Ele dobrou praticamente os investimentos. A consequência disso, a reciclagem de fluentes, ela passou de quatro para 34 aproximadamente. E o benefício financeiro disso, por exemplo, a água captada, ela passou nesse período de seis para quatro aproximadamente. E o custo, o vermelho aqui é o custo, ele caiu paralelamente. O custo relativo à água captada. e a emissão de fluentes também. De seis reais por tonelada de produto para dois e três. E o custo de quatro para um, para dois aproximadamente. Quer dizer, vale a pena o investimento. Bem, essa viabilidade industrial, ela tem as imposições globais. Hoje, para exportar, todo mundo conhece o problema da vaca louca, por exemplo, e tem uns instrumentos legais. Essa política nacional de recursos hídricos, essa estrutura, nessa política, o artigo 20, a seção 4, diz, serão cobrados os recursos hídricos sujeitos à otorga. A otorga, eu não sei se os senhores têm conhecimento de otorga, otorga é uma concessão pelo uso da água. Quem dá a otorga para rios nacionais, o rio nacional que cruza mais do estado, por exemplo, o Paraíba do Sul, São Francisco, quem dá a otorga é a ANA, a Agência Nacional de Águas. E rios estaduais e água subterrânea, rios estaduais, por exemplo, o Tietê, que está inteiro dentro do estado. Quem dá em São Paulo é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. A otorga para poder coletar água. Normalmente, uma indústria, por exemplo, tem no mínimo uma otorga para captar água e uma otorga para lançar o influente. Essa otorga, então, a indústria trabalha primeiro na gestão da demanda, para reduzir o custo da água que ela toma. E ela trabalha muito, no começo, ela começou a trabalhar muito no tratamento do influente, porque a otorga de lançamento, ela depende da vazão e da carga poluidora. Bem, o industrial chegou num ponto que ele falou, olha, isso não é mais esgoto, isso é matéria-prima. E ele passou a reutilizar na empresa. Isso que levou, essa cobrança pela otorga é o que levou o industrial a cobrar. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 130 mil indústrias, 8 mil grandes e médias. nós fizemos uma simulação há uns anos atrás, concentrando do estado de São Paulo, 2.311 indústrias, como se estivesse alocado num único ponto. Aqui está mostrada, por exemplo, das várias bacias, na primeira coluna, Piracicaba, DT, Alto DT, etc., número de indústrias, e quanto eles usam de água superficial, quanto eles usam de água subterrânea e da rede pública. E aqui dá o total, a penúltima coluna dá o total, que é em torno de 112, 113 metros cúbicos por segundo. Aqui não é mesa, aqui é segundo. E isso aqui é o lançamento do esgoto. Quer dizer, essas indústrias, elas captam no total aproximadamente 113 e lança 81.4 de efluentes. Nós aplicamos a lei de São Paulo, pegando ali os coeficientes, etc., e o custo é a captação, mais o consumo, mais os efluentes lançados em termos de DBO, DQO, sólido suspenso e carga inorgânica. E a equação é mais ou menos assim. É aquele preço unitário final vezes a vazão captada, o preço unitário final vezes a vazão de consumo, o preço unitário final vezes DBO, DQO, e depois o final DBO, DQO, carga inorgânica, essa soma dá o custo. Então, fazendo esse cálculo, simulando a cobrança, eu não vou entrar em detalhes nisso aí, nós chegamos nessa tabela. Essa tabela aqui dá o seguinte, se nós utilizarmos nessa coluna da esquerda 113 metros por segundo e não fizermos reuso, nós vamos lançar 84 metros por segundo. Há um custo de 4 milhões por dia. E se nós fizermos aqui embaixo 60% de reuso, nós gastaríamos 1 milhão por dia aproximadamente. E 60% em termos de processo de tratamento é muito simples, não é necessário grande investimento para chegar em 60%. Esse é um manual de conservação e reuso de água que nós preparamos para a FIERJAN, a Federação de Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um que foi preparado também, nós colaboramos, não fizemos todo esse. Para a FIESP, esse foi o primeiro manual geral, cobrindo todas as indústrias. agora serão feitos os setores, petroquímica, siderurgia, papel e celulose, açúcar e álcool, farmacêutica, etc. E esse aqui é o que nós preparamos agora recentemente para o Ministério do Meio Ambiente. É um volume que está à disposição, eu tenho muita cópia, eu vou deixar algumas aqui para a biblioteca aqui da Unicamp. Eu vou dar aqui alguns exemplos de reúso industrial. Esse aqui é o da INA1 que nós fizemos o estudo. A INA1 é uma fábrica de rolamentos. O rolamento vem na barra, no diâmetro, ele é cortado, depois ele é tamborizado e é feito todo o tratamento térmico. Então, eles tinham um sistema inicial aqui, água industrial que fazia desbaste, polimenta, etc. E tinha dos roamentos. E aqui, eles tinham um sistema de clarificação muito rudimentar e uma parte da, a parte de óleos também era jogada naquele valo de oxidação. Na primeira etapa do estudo, a vazão, perdão, aqui, a vazão inicial era 29 metros cúbicos por hora. Foi feito um sistema de reuso, o sistema de coagulação e folculação foi ampliado, ele deu 8 metros cúbicos de reuso para água de processo e mais 9 metros cúbicos para água de reuso em sanitários, limpezas, etc. E uma parte aqui para a seção de óleos emulsivos. Na segunda parte, eles se entusiasmaram e projetaram um sistema de hormosa reversa aqui para esses óleos emulsivos. Foi o sistema que foi instalado lá. e a na terceira fase com esse sistema de osmose aqui, a reciclagem de mais 7 metros cúbicos, eles passaram daquela vazão de 27 para 13 metros cúbicos por hora. Quer dizer, uma redução de 84,5%. Uma redução significativa no consumo de água. Esse aqui é um estudo que nós, a Laundry, nós trabalhamos em Medellín, na Colômbia, eles fabricam 48 mil calças, esse tipo de jeans por dia. Aí dá para ver, a calça é preparada, depois ela entra nessas máquinas com pedra-pome, indigo, etc., para preparar para dar o acabamento final. Aqui vocês estão vendo aqui um homem passando aqui para ver a altura da dimensão dessa cor. Aí são fotos na fábrica. Essa aqui é uma característica da sociedade moderna. Toda calça para ter valor no mercado precisa ter um buraco no joelho. E aí eles fazem, eles já têm um buraco padrão que já sai no mercado. Mas eles fizeram uma estação de tratamento completa. Um tanque de equalização, um sistema de sedimentação com raspagem do fundo, que sobe e depois é ensacado. Esse é o material ensacado. E em cima tem um sistema de flotação. flotação e depois que tira aquela borra e aí a filtração em camada dupla produzindo uma água com essa qualidade. E eles reciclam essa água aqui uma parte de água quente e uma parte de água fria para a lavagem de roupa. 60% de reuso na, quer dizer, reduzir o consumo 60%. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o grande problema que nós temos é o reuso potável. O cenário poluidor moderno ele é muito complicado. Nós temos os poluentes emergentes químicos que tem no mundo inteiro. Os disruptores endócrinos, o estradiol, o estrone, o estriol, o etnil estradiol, por exemplo, é o principal componente estrogênico da pílula anticoncepcional. Ele tem em todos os mananciais do mundo inteiro. Fármacos, cosméticos, as nanopartículas. As nanopartículas recentemente que foram identificadas, saúde ocupacional para quem produz nanopartícula, aí não tinha problema de água. Mas agora a indústria farmacêutica está utilizando matrizes de nanopartícula para vincular medicamentos a órgãos específicos. Então ela vai acabar saindo na água também. E tem os biológicos também de ocorrência mundial em relação a água, criptosporídeum e a jardia principalmente. Esses são os poluentes emergentes ou reemergentes. E como é que nós estamos cuidando desse problema de água principalmente em relação a esses poluentes emergentes? O que nós temos hoje é o chamado reuso potável indireto não planejado. Esse aqui é um esquema de um rio. Qualquer um que seja. Pode ser o Tietê ou o Paraíba etc. O que acontece? A cidade de Montante capta água, trata, vira esgoto e lança. A cidade de Jusante capta e às vezes nem trata, lança. Isso nós temos uma sequência. Esse é um reuso indireto. Indireto porque ele é diluído teoricamente e diluído no meio ambiente. Não planejado porque é inclusive inconsciente. Se você fala para um prefeito que ele está fazendo reuso, ele fala não, eu estou captando água do rio, não tenho nada de ver com reuso. Então, a proposta direta, uma das propostas é o reuso potável indireto mas planejado. Como é que ele seria feito? A gente pode ter uma mistura de água subterrânea e água superficiais, não necessariamente, pode ser uma delas. Ela vem para uma mistura, depois ela vem para uma estação de tratamento, distribui essa água, coleta de esgotos, ela vem para o sistema convencional de tratamento, depois para uma câmara de equalização e no fim um sistema avançado de tratamento. Como ele é indireto, ele tem que ter uma diluição na natureza, que é o chamado atenuador ambiental, ou environmental buffer. quais são as possibilidades? Uma é fazer a diluição num reservatório superficial, como está se falando hoje. E a outra é fazer essa diluição num aquífero com a recarga gerenciada. Bom, essa do aquífero, ela hoje é um tabu. Ninguém quer saber de recarga de aquífero porque eles têm uma ideia pré-concebida que polui o lençol. E diluição em um reservatório superficial também não é viável porque eles são mais poluídos. Nós não vamos tratar a água com osmose reversa para jogar na Billings, por exemplo, ou mesmo no Guarapiranga. Mas, na realidade, é o que se pretende fazer hoje. Então, qual seria a solução para nós? Seria fazer o reuso potável direto. Como ele seria feito? A água captada vem mistura, ETA era vem para o sistema de coleta, um sistema de tratamento avançado, uma câmara de equalização, um sistema avançado, perdão, aqui o convencional, equalização, o sistema de tratamento avançado e um reservatório para um eventual balanceamento químico. Por exemplo, acrescentar o ligoelementos, que é a osmose mais seletiva, ela retira tudo. e depois um reservatório aqui de certificação, onde a gente reteria essa água, estou terminando, onde a gente reteria essa água por um período para poder identificar a qualidade de água. Essa ideia é tratar água e injetar na rede diretamente. É uma grande vantagem, porque o sistema de distribuição total, o custo do sistema de tratamento total, o custo do sistema de distribuição é de dois terços do total e o custo de tratamento é um terço. Se nós não precisamos fazer outra rede para distribuir essa água, nós teremos uma reserva muito grande para fazer o tratamento avançado. Aqui tem alguns, esses são os processos que a gente vai usar, eu não vou entrar em muito detalhe nisso, esses aqui são também alguns sistemas potenciais para tratamento que nós estamos estudando hoje. Vou mostrar esses dois de baixo, que são os mais prováveis. MBR, osmoso reverso, processo oxidativo avançado, o reservatório de armazenamento, a mistura na ETA e distribuição. Esse aqui é a ultrafiltração, ozona, carvão biologicamente ativado, nanofiltração, POA, reservatório de distribuição, etc. Essa é uma proposta que nós vamos começar a estudar para um reservatório de distribuição. Depois do sistema de tratamento avançado, nesse primeiro, ele estaria recebendo durante um período de 12 horas o efluente tratado. o intermediário ele também tem uma detenção de 12 horas onde seria feito a certificação. A gente faz todas aquelas análises, etc. E o terceiro reservatório liberado, ele faz a distribuição. Aqui também eu tenho, vocês vão receber depois as transparências, tem um sistema, vários sistemas de reuso potável direto. Esse aqui é o de Vinduque, capital da Namíbia, está operando há 40 anos. Eu passei 10 dias em Vinduque, fiz questão de tomar água da rede e sobrevivi. Não tive nenhum problema grave. Essa é a estação experimental de Denver que já foi desmontada e esses são os primeiros que estão aparecendo agora. Cláudio Croft no México é o primeiro a utilizar um sistema de bioretor com membranas. Esse é o de Big Springs no Texas também, que já está funcionando. Esse aqui é da África do Sul, está funcionando. Bem, nós temos para abordar esse problema principalmente do reuso potável direto, nós temos alguns fatores positivos e fatores negativos. Os fatores positivos é que a comunidade depois de instruída, de informada, ela sabe que nós temos uma água de altíssima qualidade, muito melhor do que a água que é distribuída hoje. E como o esgoto está disponível no local, nós temos uma garantia maior de quantidade de água, de disponibilidade hídrica. Esses são os dois fatores positivos. Agora, os negativos, um dos principais problemas é a percepção popular negativa de que nós estamos tomando água que era esgoto. Na realidade, nós estamos tomando há muito tempo essas cidades do Tietê. A Billings, por exemplo, leva 4 metros por segundo para o Guarapiranga. e quem é abastecido pelo alto da Boa Vista é reuso inconsciente, não planejado. E agora um metro por segundo a mais vai para o Guarapiranga. Quer dizer, nós já estamos bebendo essa água há muito tempo, mas a população não sabe. Então, os outros países que fizeram reuso potável, eles também tiveram esse problema. mas eles fizeram educação ambiental, reuniões comunitárias, utilizaram esses órgãos formadores de opinião pública, que no Brasil são Rotary, Lions Club, etc., e tiveram sucesso. Agora, além desse fator negativo, o mais negativo que existe são as normas que são produzidas no Brasil. As normas, os nossos rios são iguais de Bangladesh e as normas iguais da Escandinávia. Nem a Escandinávia quer adotar essas normas. Quer dizer, a CETESB está fazendo normas. Eu vou citar um parâmetro só, por exemplo. Essa norma, essa proposta de norma que sei agora pelas três secretarias, meio ambiente, recurso, hidro e saneamento, era, por exemplo, sódio, água potável, a portaria 2914, estabelece 200 miligramas por litro para sódio, água potável. Eles puseram 69 para água de reuso urbano não potável. Bem, em primeira instância fica proibido utilizar água potável para irrigar grama, porque está fora do padrão. Em segundo, 69 de sódio só com osmose reversa. Nós vamos tratar osmose com osmose reversa, água para irrigar grama? Quer dizer, esse é um dos parâmetros, tem vários outros. Bem, eu queria concluir aqui, reuso de água é ainda incipiente no Brasil, mas crescerá muito nos próximos anos, inclusive para reuso potável. O novo paradigma é conservação e reuso de água com instrumentos de gestão e parar de usar o paradigma dos romanos de dois mil anos trazendo água. aliás, São Paulo, nós estamos nesse patamar a 700 metros de altura na cabeceira do Ritietê. Nós não temos água para 20 milhões de habitantes e o parque industrial que nós temos. O que nós estamos fazendo? Os emissários romanos. Eu acho que isso não vai ter continuidade, porque, por causa da conscientização popular, fortalecimento dos comitês de bacia e o aquecimento global. Se ele acontecer realmente, vai ser muito difícil trazer água de outras bacias. Bacias com estresse hídrico, inclusive com manhã do piracicado. Então, as tecnologias avançadas de tratamento e de certificação disponíveis permitem, com segurança, produzir água de reuso para fins potáveis. Avaliar, isso são agora recomendações, avaliar técnico e economicamente sistema de tratamento para reuso potável direto adaptado às condições brasileiras. Avaliar dentro das condições nacionais a possibilidade de efetuar o reuso potável direto utilizando sistemas de distribuições existentes e suas extensões, quer dizer, não precisariam construir outro sistema. Promover a prática de reuso de água e estabelecer critérios para subsidiar o reuso. estimular o governo federal, estadual e municipal e comitês de bacia a estabelecer políticas realistas para implementação da prática de reuso potável. Potável ou não potável. E estabelecer normas realísticas, porque as normas que nós temos hoje, a única função delas vai ser proibir a prática de reuso. muito obrigado e eu deixo aqui então uma mensagem final. Eu tenho aqui meu e-mail e os nossos sites para quem quiser entrar em contato, nós estamos à disposição. de reuso de reuso de reuso Obrigado.